Ah, 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 brabo quem não é? Tô correndo do amor, nem cedo quero paixão Nada de aliança quero, é copal na mão Meninos mimimi, faz boca pra beijar Tô vivendo solteiro, solteiro quero ficar Eu tô correndo do amor, nem cedo quero paixão Eu na tarde ali, essa quero é copão na mão Eu menos mimimi, mais boca pra beijar Tô vivendo solteiro e solteiro quero ficar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Pois todo dia tem uma novinha pra pegar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Pois todo dia tem uma novinha pra pegar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Pois todo dia tem uma novinha pra pegar Pois todo dia tem uma novinha pra pegar Pra botar em nome, tá ligado né põe? Tamo dançando mais um, pivéi, esquece Tô correndo do amor, nem cedo quero paixão Eu na tarde ali, essa quero é copão na mão Eu menos mimimi, mais boca pra beijar Tô vivendo solteiro e solteiro quero ficar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Eu tô solteiro sim, mas sozinho não vou ficar Todo dia tem uma novinha pra pegar Dia 21 de novembro tem a gravação do nosso Amazon TVD Leva na frente, hein fome! Bravo Tino!